Assim diz o Senhor, o Teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o Teu Deus, que Te ensina o que é útil, que Te guia pelo caminho em que deves andar. Diz Deus, a minha glória não darei a outrem, nem os meus louvores às imagens de esculturas. Assim diz o Senhor, o que preparou no mar um caminho e nas águas impetuosas uma vereda. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. 115 de Salmos Mas o nosso Deus está no céu, faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nariz tem, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalcam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Torne-se semelhante a eles, os que os fazem, e todos que neles confiam. 44 de Isaías Porquanto tu és o meu Deus, nada sabem, nem entendem. Porque se lhe untaram os olhos, para que não vejam, e seus corações, para que não entendam. E nenhum deles toma isto a peito, e já não tem conhecimento, nem entendimento para dizer. Metade queimei no fogo, e cozi pão sobre suas brasas, assei sobre elas carne, e a comi. E faria eu do resto uma abominação? Ajoelhar-me-ia eu, ao que saiu de uma árvore? A pacenta se decinza, o seu coração enganado desviou, de maneira que não pode livrar a sua alma. 45 de Isaías Porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra, e a fez. Ele a estabeleceu, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor, e não há outro. Não falei em segredo, nem em lugar algum escuro da terra. Eu sou o Senhor, que fala justiça, e anuncio coisas retas. Congregai-vos, e vinde, chegai-vos juntos, os que escapassem das nações. Nada salve os que conduzem em processão, as suas imagens de escultura, feita de madeira, e roga um Deus que não pode salvar. Capítulo 1º aos Romanos A palavra, Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se, sábios, tornou-se loucos, e mudaram a glória de Deus inculpitível, em semelhança da imagem de homens culpitíveis, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Confie em Israel no Senhor, ele é seu auxílio, e seu escudo. Ó Vinde, adoremos e prostemo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Portanto, todas as nações lovem, e adorem somente ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Somente Ele, o Criador, é digno de toda honra, glória e louvores, para todos sempre. Amém. Amém.